Um panfleto foi espalhado pela cidade. A intenção era fechar as portas do comércio por uma hora em manifestação contra o trem que passa no meio da cidade. Mas o que se viu na tarde dessa quinta-feira foram poucas adesões e uma manifestação desorganizada. Muitas lojas continuaram abertas e outras disseram nem saber o que estava acontecendo. Mas a verdade é que até as opiniões se dividem. Alguns dizem que as locomotivas não atrapalham. Não. Ele passa ali no meio da cidade e deixar o trânsito? Ele passa, depois passa os carros, tu não tem que esperar. Tira ele daqui e passa para onde? Tem que ter algum lugar para ele passar, né? E aqui tem muitas empresas próximas que precisam da infraestrutura do trem. Claro que não. O trem não atrapalha nada. Tem coisa que está atrapalhando muito mais. O povo não reclama, ninguém fala nada, todo mundo aceita ficar quieto. Deixa o trem do jeito que está, está bom demais. Por exemplo, o que atrapalha? Ixi, eu nem vou começar a falar porque há muitas coisas que atrapalham. E o povo fica quieto, não reclama, aceita tudo. Agora, por causa desse trem, esse trem é bem antigo, já tem muitos anos de problema com esse trem. Nunca ninguém resolveu. E agora é uma implicância com o trem. Deixa o trem lá, desvia, vai para outro lugar. E outros querem que as linhas ferroviárias sejam, sim, desviadas da cidade. Eu moro abaixo da linha ali, realmente ele atrapalha muito. Por quê? É aquelas manobras que ele faz nos dias dele ali, né? Criança pula o trem, está riscando a vida. Pessoas idosas, não conseguem, tem que ficar esperando, né? E mesmo a gente, fica esperando, esperando, não vem. Alguém para tirar o trem, nós tentamos pular, né? Mas é um perigo violento, né? Perder a própria vida ali. Você acha que devia ser retirado do meio da cidade? Eu acho que a manobra desse trem deveria ser não na cidade, sim, onde não tem cidade, entre Rolândia e Cambé, tá certo? Tantos lugares para fazer essa manobra, por que fazer ali? Ou por quê, né? Muito, atrapalha muito. Às vezes a gente vem para o trabalho, né? Aí chega ali, está o trem ali fazendo manobra ali, chega atrasado e isso para a empresa não justifica, né? Então atrapalha bastante. Se pudesse tirar do meio da cidade, do centro de cidade, seria ótimo. Várias vezes você já chegou atrasada em compromissos por causa do trem? Eu não, né? Mas as minhas filhas já. Reclamaram um monte. Bastante. Atrapalha. Por quê? Porque principalmente seis horas, quando sai de local, dali. Os alunos vão largar e o trem fica atrapalhado ali. E sete horas da manhã. Aí fica um tom, tom, não é doido. Vai ficar ruim por causa disso. Você acha que devia ser retirado do meio da cidade? Devia. Em minha opinião, devia ser retirado do meio da cidade.